Agora a gente vai pra cozinha, porque assim, não foi combinado, mas a gente pode dizer que esse bolo é pra comemoração dos 10 anos hoje. Olha que bolo lindo! Tá demais, né, Leão? É. É a Patrícia, como eu falei no começo do programa, ela não deixa por menos. Nossa, tudo bom, lindona? Tudo bom, né? Você trouxe quindim? Trouxe quindim. Eu descobri que o Leão também tem o quindim. É. Uma das sobremesas preferidas dele. Os quindim de iaia. Ai, que lindo. Muito bom. Bem-vinda de novo. Obrigada, Re. Eu vou passar os ingredientes rapidinho. Passe. Já justificando a velocidade com a qual eu vou falar, porque a gente tá com um pouquinho o tempo, então eu vou passar mais rapidinho. Se você ficar com alguma dúvida, corre pro nosso site que a receita daqui a pouquinho tá lá. Como é o bolo mais rápido do mundo, eu posso ir misturando, que é só misturar os ingredientes. Pode, depois você conta o que você fez enquanto eu passo aqui então, tá? Tá feio. Pra fazer a torta de chocolate e avelãs, você precisa de... Isso pra massa, tá? A torta simples de chocolate e avelã, ou nozes ou amêndoas. De repente você não tem avelã em casa, pode substituir então, né? Exatamente. São duas xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras das de chá de açúcar. Uma xícara das de chá de óleo. A mesma medida de leite de coco quente. Uma xícara de chá de leite de coco quente. Três ovos inteiros. Uma xícara das de chá de cacau em pó. Uma colher das de sopa de fermento em pó. E uma pitada de sal e uma de canela. Hum, que deve dar todo um toque especial aí, né? Isso. E aí, ó, já pode anotar os ingredientes do recheio, tá? Um tablete de chocolate branco, que eu já tô com vontade de atacar ele aqui agora, que eu amo. Um tablete de chocolate ao leite. E 100 gramas de avelãs torradas. Ou amêndoas, ou as nozes, né? Ou castanha de caju, ou o que quiser. Ah, maravilha. O que tiver aí? Ah, não tá bem, né? Não, tem não, acabou. Tem não? Vamos lá. Então, bolo mais fácil do mundo. O que você fez? Mistura todos os secos, menos o fermento. Os secos, eu vou repetir que assim o pessoal já vai... A farinha, o açúcar, o chocolate. Farinha, o açúcar. Tá, o chocolate em pó. A canela, o sal. O fermento, a canela e o sal. Exatamente. Põe tudo aí no bolo. Põe tudo. Depois, eu vou trocar o quê? Aí já pus o óleo. O óleo, tá. E agora os ovos, assim, inteiros. Tá. Não precisa bater. O leite de coco fica por último? Fica por último, porque tá quentinho. Tá. Beleza. Imagino que o recheio deve ser tranquilinho. Olha essa cobertura, gente. Cada vez que a gente olha pra esse bolo, ele fala, vem. Calma, tô chegando. É só misturar. Depois você colocou os ovos, mexeu bem, não precisa de batedeira, liquidificador, nada. Nada. Recheio não precisa ir ao forno, ao fogo, nada. É só você misturar, jogar aqui dentro. O próprio chocolate já vai dar aquela umidadezinha de torta. Pera um pouco. Eu não tô entendendo tanto que é prática essa receita. Pera aí. Colocar a massa. Eu não tô acreditando. Coloca aqui a massa embaixo. A massa embaixo. Depois não precisa nem ficar derretendo o chocolate, levando pro micro-ondas, nada disso. Nada. Coloca os pedaços do chocolate aqui dentro. Exatamente. Junto com a avelã. Aí deixa um pouco de massa pra colocar por cima. Vou colocar naquela... Ah, fala bom. Sério? Gente, Patrícia. Eu falei que era o mais fácil do mundo. Você não acreditou? E ele já depois vai sair do forno perfeito, recheado. Você só coloca a cobertura por cima e corre pra abraço? Aí a gente fez um ganachezinho de chocolate. Que cheiro bom que tá aqui, gente. Pode até deixar assim, ó, aparecendo um pouquinho. Porque fica bonito também quando ele assa. Tá, tá bom. Esse aqui a gente vai colocar no forno. Quanto tempo? 45 minutos. Tá. Depende do forno. 200 graus. É. Beleza. Sai assim. Sai lindo. Ai, gente. Exatamente a mesma receita. Tá. Eu fiz um ganache. Uhum. A gente vem. Que é o chocolate derretido com o creme de leite, né? Exatamente. E aí só joga por cima assim. Dá uma olhada de perto nessa cena, gente. Não precisa ter muita coisa não, sabe? Olha esse chocolate na cara da cartinha. É aquele pra gente olhar e dizer, meu Deus, vou ter que correr amanhã, sabe? 10 quilômetros. É esse. Que espetáculo. É. Aí a gente fica enfeita, né? Como a gente quer. Pode colocar as fisales em cima? É fisales que chama, né? Essa bonitinha aí. Mas eu acho que eu vou cortar logo o seu pedacinho, não quer não? Por favor. Eu quero, enquanto eu passo aqui os seus contatos. A gente ficou olhando demais, dá logo vontade, né? Ai, meu Deus. Olha, acesse o blog temperoeprosa.com.br. Exato. Olha que prato lindo que ela trouxe pra botar um pedacinho pra vir pro leão. Que delícia. Temperoeprosa.com.br. Lá tem uma série de dicas fantásticas. Pra você conferir, não só essa receita, como tantas outras também. Que a Patrícia sempre arrasa, não só nos doces, viu, gente? É uma baiana, cozinheira de mão cheia. Eu sou suspeitíssima. Que eu adoro tudo que você faz. Olha esse bolo. Tá vendo? Peraí que mudamos o decorante. Ih, caiu. Não tem problema nenhum. Enquanto eu experimento, você corta um pedacinho pro leão, que eu vou levar pra ele lá. Olha, gente, esse bolo. Que que é isso? Ele cresce, né? Parece que a massa vai ficar pequenininha. E com os chocolates no meio, ainda por cima. É. Botar aqui. Gostou? Leão, o seu caiu também, viu? Estão macios. Estão caindo. É a receita que o turma da minha casa gosta. É. Chocolate com chocolate no meio, com chocolate em cima. E depois você bota mais um pouco de chocolate. Né, Leão? Nossa, olha aí. Mais chocolate em cima. Ai, Patrícia. Bota um pouco de gosto pro leão. Que deleite. Isso aqui é chocolate puro. Fantástico. É bom demais, né? Muito bom. Você pode fazer rapidinho em casa. Não perde aquele tempo de, ah, eu vou bater na batedeira, bater clara e neve. Não precisa. O bolo cresce, fica super bonito e gostoso. Uma delícia. Fala o blog de novo pra mim. Ah, o blog mudou. Agora é www.tperiprosa.com.br, como você falou. Que era blogspot. Tipo, virou um site, né? Um site, um leite. Sua famosa. Vem aqui e fica famosa, né? Ah, era muito linda. Não é? Beijo, meu amor. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, parabéns pro Matheus, gente. É, foi ontem o aniversário dele. É, por favor. Foi ontem, mas é um bolo pra ele. Matheus, vamos cortar junto? Foi seu aniversário ontem. Foi seu aniversário. O bolo também é pra você. Né? Legal? Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. E agora eu ia voltar. Não, pode deixar comigo. Nossa, Leu. Mais receita fácil. O meu eu pego já já, porque a mesinha é pequena, não cabe os dois fratos aqui. Mas olha, como é que fala depois? Deus lhe dê em orgânico. Adoro. Você lhe dê em orgânico. Beijo.